Por favor, eu gostaria de falar... Ele está te esperando. Oi, vó. Seca. Seca. Que bom te ver, meu filho. Eu estava tão preocupada. Por que que tá o Galileu? É, vó, foi mal, mas... Eu imitei a voz do Galileu no telefone. Me desculpa, mas... A gente precisa ter uma conversa muito séria. Vó, desculpa. É que eu não queria dar bandeira pro gentil. Por isso eu fiz a voz do Galileu no telefone. Essa é uma das poucas vantagens de ser vampiro. Cadê meu abraço? Eu estava com muita saudade. Eu também, meu querido. Eu também, eu também. Deixa eu te ver. Nossa. Sabe que você cresceu desde a última vez que nós nos vimos? Você acha mesmo? Estou exagerando um pouco. Mas você está bem, meu filho? Mais ou menos. Aquele... Aquele desagradável do seu pai não está em casa. Está? Não, vó. Fica tranquila. Ele saiu. Por isso é que eu fiquei tranquila de chamar você aqui. Para conversar, né? Então vamos sentar. Claro. Como ela está? Ela? A Lívia, vó. Ah. Tadinha da minha filha. Está tão triste. A Zeca. Por que você está fazendo isso com ela? Por que você está deixando a Lívia sofrer desse jeito? Vó, quando a Lívia me viu como vampiro, ela nem me aceitou. Nem me abraçou como você fez. Ela não gosta de mim como eu pensava. Zeca. Você sabe que isso não é verdade. É, sim, vó. Ela me chamou de monstro. Me pôs para fora. Não fui eu que fugi. Ela me expulsou, você sabia? Por isso é que eu vim morar aqui. Eu já não tinha outro lugar para ir. Você está mais bonita do que nunca, Cis. Se é que isso é possível. Mais doce também. Eu sabia que seria assim. Quis que fosse assim. Eu não admito que sejam umas outras. Porque você... Você é especial. Você está feliz, não é? Você está? Fala que sim. Sim. Eu te falei que você não ia sofrer. Eu falei. Se você tivesse confiado em mim antes, Cis. Olha. Sorri para mim. Diz que me ama. E me pede um beijo. Eu te amo, Victor. Me beija. E agora, meu grande amor. Eu vou te dar o beijo do vampiro. Eu vou te dar o beijo do vampiro. Eu. E aí Um... E aí O que é?